Congresso Saicom PT 2020 Online Este é o canal History of Science no YouTube. Foi lançado em julho de 2019 por iniciativa de dois alunos do curso de doutoramento em História das Ciências e Educação Científica promovido pela Universidade de Coimbra e pela Universidade de Aveiro. A proposta do canal é ser uma revista digital de divulgação de História das Ciências, mas que divulga o trabalho dos alunos do doutoramento das Universidades de Coimbra e Aveiro e também dos professores e pesquisadores dessas universidades que estão realizando esse curso de doutorado. Todas as entrevistas, em cerca de 10 minutos cada uma, são avalizadas tanto pelo coordenador quanto pelo próprio autor da entrevista. Eu gostava aqui de vos resumir a proposta do canal History of Science, mas eu acho que o canal não precisa de grandes apresentações porque quem vai lá no YouTube assistindo aos vídeos e às entrevistas já entende perfeitamente a proposta do canal. Atualmente, o Carlos Adriano Cardoso e eu, Roberto Machado, que somos alunos do programa doutoral em História da Ciência e Educação Científica da Universidade de Coimbra e Aveiro, dinamizamos esse canal que tem a supervisão do professor, doutor Deste Martins, que é do Departamento de Física da Universidade de Coimbra. Antes de lançar o canal, nós fizemos uma pequena pesquisa no YouTube e vimos que não existe um canal específico que trate do tema História das Ciências voltado para os países que falam a língua portuguesa, para os países lusófonos. Então, a gente tomou essa iniciativa e todas as terças-feiras nós publicamos um vídeo novo. Regularmente, todas as terças-feiras, lançamos um vídeo inédito que trata dos temas mais variados, mas sempre ligado à História das Ciências no Brasil, em Portugal, mas também agora contando com participantes internacionais. Para encontrar facilmente nosso canal no YouTube, na pesquisa digite History of Science Coimbra e logo você vai achar nossa logomarca amarela. Conheça o doutoramento em História das Ciências e Educação Científica das Universidades de Coimbra e Aveiro e inscreva-se no canal History of Science, a sua revista inteligente de divulgação de História das Ciências. E aí